E a saída do Baianinho de Mauá, lembrando galera que o jogo aqui já começou Baianinho 1, Galego 2, beleza? O jogo valendo muito dinheiro para quem bate 6 galera, Galego tem partido, Galego mata 2, olha a pacoteira do lado esquerdo aqui galera, com mais de 50 mil reais, essa é a última série valendo dinheiro, e vai Galego para o tiro, vai finalizar mais uma partida Galego, já considera Baianinho de Mauá, essa é a última série galera, é a série do dinheiro, quem fizer 6 partidas, leva mais de 50 mil reais aqui na mesa, o dinheiro da mesa galera, a maioria é de apostadores por fora, então a maioria aí apostando no Galego, na vitória do Galego, finalizar a partida o Baianinho, vai encostar no placar o Baianinho de Mauá, linda a bola do bruxo, é mais de 50 mil em jogo, jogo caríssimo, a série do dinheiro é quem faz 6, 3 a 2 é o placar, é só o que vem fazendo o Baianinho, se acertar esse tiro, o Baianinho já prepara a terceira bola e pode finalizar a partida, passou a bola, passa a bola o Bruno, lembrando aí galera de quem não deixou seu like, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para ajudar a gente cada vez mais a trazer conteúdos exclusivos, beleza? Meu, olha essa bola do Galego, olha essa bola no meio do Galego, não sei não viu, o Galego está matando muito bem, está defendendo bem, esse partido para o Galego aí não sei não viu, o Baianinho pode cair duro nessa série e pode perder o dinheiro, o Galego vence está indo muito bem galera, está jogando muito, defendendo demais, jogada do Baianinho, deixou para o Galego, deixou descolada e perto da Boquildes, para o Galego fechar mais uma partida, da Boa! , , , , , , , , Se você quiser uma grada, você vai fazer realmente no xaria aqui. No vento, você vai ficar na casa aqui o galego do galego. E agora a galera da Vila dos Estados Unidos, a gente vai dormir na casa. Vamos preparar o meu sinal, tem que reagir, essa é a hora de reagir. 1,2,3, vai em 1,2,7, vai diminuir para caralho, vai em 1,2,7, vai diminuir para caralho, Muito obrigado pela parte de todos vocês aí pessoal, quem não está no grupo, lá no nosso grupo do canal Sino Clássico, é muito apetitado para vocês nos comentários, e é isso aí. Final de jogo, mesa 2, para esse ponto, Clássico do Cássico. Próximo jogo, para a mesa 2, Clássico do Cássico do Cássico. Próximo jogo, para a mesa 2, nas vegas, verso 5, Clássico do Álvaro Ícaro. Clássico do Álvaro Ícaro. Hoje o Filipe está tomando um atraso sem capimado, pode vir no tiro aqui agora nessa área 11, vamos ver se o Maraninho consegue a azeitar. Nossa senhora! Está com o Maraninho, 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 o Maraninho. Valeu, Maraninho. Valeu, Maraninho. Mais uma vez ali, o Maraninho, o Maraninho, o Maraninho, o Maraninho, o Maraninho colando novamente. Olha aí, Fico. Nossa senhora, galera. Pode encostar no marcar agora o Maraninho, se matar esse 12, vai encostar, vai o Maraninho com essa bola 12. É, galera! E a primeira série, o Baianinho ganhou essa série e a terceira série agora é a gestão de terra, o Baianinho ganhou o papel bordado e o Baianinho ganhou o bolso, o Baianinho ganhou o governo do coração, É, pessoal, pode botar uma boa no coração. Vai matar o 3, vai preparar essa bola 10. Vamos ver se o 2 está sendo bom. Olha só esse 3, olha só. Vai matar o 3, vai preparar o 4, 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 vai preparar o 4. É, galera, aqui com o direito de emoções, hein? Vai, vai, isso é uma bola 10. No time, vai preparar a parada aqui e colocar a emoção. Atenção, íntaro do Alvair, por favor, o tempo está correndo, o tempo está atuando. Jogo, parabéns a todos, Las Vegas vs. íntaro do Alvair. Jogo, parabéns a todos, Las Vegas vs. íntaro do Alvair, por favor, o tempo está atuando. Atenção, íntaro do Alvair, por favor, o psicológico mais lindo. Nossa, não tem jeito. Não tem jeito, galera, aqui agora. Tem o telefone. É, galera. Vai, 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 vai. Certo. E toda a última chamada para a meia-feira do Alvair, por favor, o que é o Alvair, por favor, o que é o Alvair, por favor. E eu gostaria de vocês, se vocês querem se tornar o alvair, se vocês querem se tornar a gente, se vocês querem se tornar o alvair. E eu deixo lá com vocês. E galera, vai repetir isso para o maior dos dois dois, porque nós caras também é um problema para o cara agora, beleza? E eu estou com a expressão desse apoio. E eu estou com a expressão do Alvair, para o alvair, para o alvair, para o alvair. E eu estou com a expressão do Alvair, para o alvair, para o alvair, para o alvair. Mas é que eu fiz nesse lugar, mas é mais curtinho de ver, porque é mais resistência. E o alvair, porque é isso que a gente vai se tornar o alvair, é relevante. E aí, vou poder agradecer a vocês, vamos aí que a galera tem três minhas resistências, com a volta não se vocês querem se inscrever, e não tenta ver se inscrever, deixa o like no jogo. E igual a relação que sobrou aqui agora, o time, esse ano, o time é meu, do céu. Porque agora, o Galego galera, o Galego, ele vai dar mais de novo, que essa mal é hoje, que agora tem a vontade. E aí, galera, aqui teremos uma intensa troca de defesa. E aí, galera, aqui teremos uma intensa troca de defesa. E aí, galera, aqui teremos uma intensa troca de defesa. E aí, galera, aqui teremos uma intensa troca de defesa.